Uma garrafa de cerveja tinha que vir escrito perigo Porque toda vez que eu bebo, te ligo E no meu telefone tinha que ter um sensor Pra desligar na minha cara, na minha cara que quebrou E por falar em quebrado Tem pedaço meu em cada bar Tem pedaço meu em cama de alugar Tem pedaço do meu coração por todo canto Só um beijo seu pra sair juntando Tem pedaço meu em cada bar Tem pedaço meu em cama de alugar Tem pedaço do meu coração por todo canto Só um beijo seu pra sair juntando E no meu telefone tinha que ter um sensor Pra desligar na minha cara, na minha cara que quebrou E por falar em quebrado Tem pedaço meu em cada bar Tem pedaço meu em cama de alugar Tem pedaço do meu coração por todo canto Só um beijo seu pra sair juntando Tem pedaço meu em cada bar Tem pedaço meu em cama de alugar Tem pedaço do meu coração por todo canto Só um beijo seu pra sair juntando Tem pedaço meu em cada bar Tem pedaço do meu coração por todo canto Só um beijo seu pra sair juntando Tem pedaço do meu coração por todo canto Tem pedaço do meu coração por todo canto